Fala meus amigos, tudo bem? Neste vídeo de hoje a gente vai fazer o super teste cego com essas duas guitarras a PRS Custom 24 e a réplica dela americana Star Force 9000 Se você não viu o vídeo onde eu apresento essas duas super guitarras clica neste card que está aparecendo aqui em cima assiste o vídeo para você conhecer sobre essas duas guitarras e conhecer a sonoridade para depois você voltar para esse vídeo e ver se você consegue acertar quando eu estou tocando de guitarra e qual das duas guitarras eu estou tocando naquele momento No vídeo de amanhã eu vou botar aqui para vocês o resultado deste super teste cego Será que os seus ouvidos estão apurados? Que você consegue evidenciar quando a PRS toca e quando a réplica toca? Vamos ver gente! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri